Olha, a Prefeitura de Arasatuba anunciou mudanças no aplicativo de compra de bilhetes da Zona Azul, viu? Com o novo sistema, os motoristas aí passam a receber troco em créditos caso deixem a vaga antes do fim da validade do ticket. Luiz já perdeu as contas de quantos minutos pagou para estacionar na área azul e acabou nem usando. Estava perdendo meia hora, 20 minutos, 15 minutos, no decorrer do mês, você imagina quanto eu não perdi. Então, de qualquer forma, acharia que deveria mudar alguma coisa, né? E vai mudar. Uma nova versão do aplicativo estará disponível a partir desta sexta-feira. Nela, os minutos poderão ser fracionados. Com o novo sistema, o motorista consegue de volta os créditos não utilizados. Ou seja, se ele escolheu duas horas para deixar o carro parado na vaga, mas utilizou apenas 30 minutos, pelo celular, ele consegue transformar esse tempo em que não ficou estacionado em créditos para serem usados no futuro. A partir da versão 2.0, nós trouxemos justiça para esse pagamento. Ou seja, o usuário comprou 60 minutos, mas usou 40, o sistema vai permitir o resgate desse tempo que sobrou, de 20 minutos. Deixando claro que esse resgate só pode ser feito a partir dos 30 minutos. A versão 2.0 do Digipare ainda vai possibilitar o pagamento por cartão de débito e boleto bancário. No fim desta semana, a nova versão começa a ser disponibilizada para 1% dos usuários. E em até 40 dias, todos os que baixarem o aplicativo vão ter acesso às novidades. Num primeiro momento, essa facilidade somente vai estar disponível aos usuários do aplicativo. Quem realiza a compra no parquímetro, no posto de venda ou com as monitoras, continua pagando pelo tempo cheio de estacionamento, sem a devolução do tempo não utilizado. A devolução do tempo não utilizado somente vai estar disponível no aplicativo Digipare. Se for para melhorar para o usuário, eu acho válido, porque eu também uso bastante a área azul e hoje eu passo o pré-pago, já baixei o aplicativo, para mim é ótimo. Eu acho que toda mudança que favoreça é bem-vinda.